Foi preso na cidade de Caturgi, um homem suspeito de um feminicídio em Malacaxeta. Segundo a polícia, foi a filha da vítima que encontrou a mãe morta em casa. Fantônio Pinto vai contar. Ei, Fantônio, ei lá, amor de Deus. É, Nicomédias, a polícia agiu rápido e conseguiu prender o principal suspeito sobre esse feminicídio na cidade de Malacaxeta. Aliás, o primeiro feminicídio aqui da região. Então, veja bem, a filha da vítima foi acionada por uma vizinha dizendo que não havia movimentação na casa da mãe dela. E aí, quando ela chegou até o imóvel, encontrou a mãe morta sobre a cama. E a gente vai poupar aqui os detalhes de como a mulher estava. A partir daí, a polícia foi acionada e começou a fazer a pesquisa, verificação, troca de informações, aquilo que você sempre fala, tem sempre um detalhe aqui, um detalhe ali, que identifica a movimentação dentro ou numa cena de crime. E graças a essas informações, foi possível prender o suspeito no município de Caturgi. Ele vai ser levado, aliás, ele está sendo transferido agora de Caturgi para Malacaxeta, onde vai ser apresentada a autoridade policial, a autoridade judiciária, evidentemente. A PM vai entregá-lo na delegacia para as investigações. E aí, o que se sabe até agora a respeito do crime? A mulher, a vítima, ela iniciou um relacionamento com esse suspeito no último dia 15 de janeiro. E, a partir daí, o levou para casa. Mas, infelizmente, segundo informações, o relacionamento do casal era instável e, possivelmente, regado a ciúmes. E aí, Nicomédeus, quando entra esse elemento ciúmes no relacionamento homem-mulher, a situação realmente fica diferente. Havia uma instabilidade entre os dois. E há uma informação de que ele tentava retirar os objetos dele da casa e a mulher não deixava. Mas, tudo isso vai ser esclarecido agora com a prisão do suspeito. Fato é que a mulher, o corpo já foi encaminhado ao IML, já foi liberado. O suspeito agora foi preso. E esse caso vai ser esclarecido. Os filhos não tinham muito contato, um contato direto com a mãe. E nem tão pouco, e muito menos ainda, com esse cidadão, que foi identificado. Não era uma pessoa muito conhecida lá em Malacaxeta. Agora, Nicomédeus, o que a polícia vai precisar é de informações e esclarecer como essa mulher foi morta. Possivelmente, há golpes de faca e golpes de pedra, Nicomédeus. Pedra na cabeça. Então, veja bem a que ponto chegou esse cidadão para tirar a vida dessa mulher, deixá-la dentro de casa e fugiu e achava que iria passar em brancas nuvens. Ah, não. A polícia já chegou e vai levá-lo a Malacaxeta. Nós vamos acompanhar. Quem sabe amanhã nós vamos trazer novidades a respeito do primeiro feminicídio no Nordeste Mineiro registrado esse ano, Nicomédeus. É, e o uso de meio cruel, né, Fato Antônio? Ainda tem isso, né? O uso de meio cruel, né? É, tá aí. Obrigado, meu amigo.